PENCIC NO PENCIC SAIUXILIAR BA AUTORIDADE JUDICIAL IHA PROCESSO CRIMINAL Comandante PENCIC, Superintendente CFG Maria Neto, Mokateten, PENCIC, PNTL, HALAUKNAR TIR, CONSTITUÇÃO RETTELY, ARTIGO ATOSIDA, RATNO LURESINHITO Serviço de Investigação Criminal, Maxay Central, no órgão Coordenação e Investigação Criminal Serviço de Investigação Criminal, baseio no artigo 35, lei orgânica de Polícia Nacional Timor-Reste do Neníam que forne emissão específica onde investiga, prevê de crime, não executa instruções de autoridade judiciária competente e a conformidade rolê. Sem prejuízo, dependência da hierarquia Bapentel, o sentido que o serviço de investigação criminal sai central no órgão da coordenação de investigação criminal, crime e roto-roto, saia nessa auxiliar para o Ministério Público e o processo criminal. Mas bem, na estrutura, na natureza, o serviço de investigação não faz intuir a hierarquia Polícia Nacional Timor-Reste. Adjunto diretor PSIC, Adino Nunes Cabral, Hateten, competência PSIC-Nian, mas calar o processo de investigação e treino, halar o atendimento e brancamento capitais no tráfico humano. Comissão PSIC-Nian, artigo 3, lei orgânica PSIC-Nian, que é que PSIC-Nian é auxiliar para autoridade judiciária. Autoridade judiciária é o contexto que não é necessário. O Ministério Público é juiz. Então, ajuda-se a combater a criminalidade. Detecta crime, ajuda-se a execução mandata, detecção mandata de busca. O Ministério Público ajuda-se a fazer inquérito nela, onde a polícia participa, onde ajuda o Ministério Público a fazer a acusação, e o Tribunal dá-lhe uma intervenção, e está intervenindo no Tribunal. Intervenção nela, foi peritagem, e lhe o caso barra ligado a esse exame balístico, contra a fação, exame, falsificação, documentos, e está participando, intervenindo no Tribunal. Ajuda a autoridade judiciária, lhe o Tribunal, o Ministério Público, para o Ministério Público pela acusação, e o Tribunal pela acusação, no fim, está assegura, justiça nela, ator. Comandante PSIC, Peneteli, Zé Maria Neto Moc, no adjunto diretor PSIC, nos promete, instituição Estado Urane, se coordena mal o dia, o anjira, a atuação rumo, o caso e o terreno, o de la belha, o desentendimento. Equipe Cobertura, Zé Men.